Mano, nós tá correndo memo, passando veneno Mas os cria forte, vamo fazer isso virar Eu tô me fudendo, se não tão me vendo Cresci na pobreza, hoje só quero gastar isso E se meu pai também tá bom, ouvi no meu som Mostra pros amigos de tanto, se eu olhar Vou te dar uma mansão Boa noite! Yogi vs Vini! Hoje é batalha individual e familiar Eu quero ver quem veio aqui pela batalha da aldeia Quem veio aqui curte rima boa E quem quer ver sangue nessa porra Joga a mão pra cima! Polícia vai ser assim! Foi! Roo, 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 roo É só os índios mais pesados dessa tribo que sentei Isso é o batalho! Não tem! Isso é o batalho! Não tem! É só os índios mais pesados dessa tribo que sentei Isso é batalha! Não tem! Isso é batalha! Não tem! Satisfaça rapaziada, é bom track de novo Cê sabe que eu tô flex, tipo Malcolm X Revolucionando, cê sabe que agora não vai ter chuva Sabe que sua visão é muito turma Você acelerando o trap e você vai morrer na curva Eu tô ligado, né mano? Que mano, agora eu já tô dizendo Ayrton Senna também era acelerado E morreu no que ele sabia fazendo Mano, você vai morrer também Por que não manda bem, por que eu já dou show Sabe que você rimando slow Te dou aula de métrica e flow Sabe, né mano, que cê tá quadrado Enquanto o Yonggi a métrica inverteu Sabe que rimando agora na batalha Com certeza eu provo que você que se fudeu Sabe, né mano, que agora eu vou ter que bater no mano Vazao de Spice Eu tô ligado que minha geração Que no trap fala de conteúdo Você só fala de ice Tira, levanta a mão pra ficar bonito Por favor Ok, mate esse cara no trap Mate esse cara no trap Mate esse cara no trap Ok, de novo Mate esse cara no trap Mate esse cara no trap Mate esse cara no trap Ele falou que faz a chuva Pode chover, por que? Eu sou MC, eu sou MC Pode chover pra caralho Cê não viu a última edição? Tudo, todo mundo tava aqui Valeu Só pra começar eu faço assim Eu vou até a baracruva Eu não vou Porque na verdade você rimando Tá ligado, amiguinho Agora você deu caô Ele disse que eu vou ter a baracruva Porque eu acelero Não, não Mantenha sua disciplina Eu vou correr Eu enderrapo na curva Porque eu sou o carro Da eletropaula com a série em cima Você entendeu essa visão? Irmão Sinceramente, mano Agora sem estresse Cala sua boca É sem sorriso torto Isso aqui é uma curva Mas não é curva do S Pô Eu vou rimando Tá ligado Eu peço Eu vou te bater Você criticou o jeito Que o Vini rima Agora eu vou te responder Irmão É velocidade Eu sei Eu faço a rima na ação A velocidade não é a pressa Porque quando eu faço a rima Eu também trago perfeição Ai, 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 ai É com vocês, família Barulho para as rimas de John Guini Vini 1x0 Guini 1x0 Guini Vem, vem, vem Não quero ver nenhuma mão abaixada Vamos dar energia Vamos dar energia Joga a mão pra cima Quem tá feliz É essa porra Vem, vem, vem Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Eu quero ver, eu quero ver Sangue O que vai escorrer Sangue Yes, oh, oh Mano, velocidade não é nada Eu faço freestyle que é profundo Se esquece de uma coisa O Messi também é rápido Adivinha Ele é um dos melhores do mundo Fala comigo, Yogi Joga a mão pra cima Vem, geral, vem, geral Vem, geral, vem, geral Vem, geral, vem, geral Vem com nós Vem, com nós Vem, vem, vem Vem, vem Mata ele Mata ele Mata ele Você quer fazer a perfeição Por isso mesmo que você comprometeu Não se esqueça que fez a perfeição Até o diabo saiu do ventre de Deus Vem, Deus é perfeito, né, mano Que eu já vou rimando Aqui eu te mato Fato Sabe que você é fato Sabe que agora Aqui eu não me queixo Sabe por que falou curva do S Com certeza você causa estresse Hoje a curva que você morre é Y Porque agora eu te tirei do eixo S Mano E nem precisa baixar eixo Pra rimar mais que você Sabe né, meu mano Que agora eu vou dizer Porque no freestyle pra mim Você vai perder Você tá falando até do Messi Tô habilitoso Como tal Um Messi com um, dois graus de altismo Faz o triplo do que faz uma pessoa normal Terceiro, 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 terceiro Ai, 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 ai É terceiro round quebrada Por favor, galera Vamos gritar pra cima Porque esses moleque merecem demais Tem que ter que ir ao round Muito logo a gritar Zogue! Zogue! Vai, 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 vai Um, dois, três, vai! Com certeza eu também vivo em lentidão Até porque não quero seguir nenhum padrão Sou tipo tartaruga E eu mostro os refreguês, tartaruga vive cem anos, é um dia de cada vez Pode ir pra tartaruga, no freestyle eu não me iludo Cê veio ser tartarugo, na rima eu sou o canudo Entendeu? Essa aqui é a diferença e cê não pega Minha rima que é boa, eu vou ser pra mais de lega Só pra quem tu dou história, então aceite Você é guerra dos canandos com postura de café com lente É verdade ser batalha, agora contra o ião que você comete, foia Cala sua boca que eu faço freestyle, a rima não é feia Que quando eu rimo ele sente até a cafeína na veia Seguiu? Aê! Esse foguinho tá ligado, café e a derrota é todinho seu É o terceiro round, controle as emoções Pode vir com o café que eu tiro o seu sem corações Aê! Só fica encendendo o pé, jogando o caralho, eu sou tipo o chateu Pelé É você tinha falado sobre Messi, agora você que não tem a fé É claro, tipo Messi, eu sou brasileiro porque eu sou o Pelé Só que eu faço o meu freestyle, tá ligado que agora, mano, eu sigo Cê quer falar de café, você se fudeu porque é com a fé que eu rimo Foda-se, cê sabe, eu sou atleta Se tem o Pelé, calado é um poeta Aê! Vem, 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 vem Sabe por que agora? A rima eu trago de treche Pelé, cê é calado, eu tomo o mar, cê perdeu o peixe Pode pá, mano, na base eu te humilho Calado eu sou poeta, mas escrevendo eu faço meu ano lírico, entendeu? Aê, 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 aê Ô, 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 ô Essa aqui a diferença é sem heresia Falam que é melhor calado o poeta porque nunca entendeu as poesias Ê, 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 barulho pra essa batalha, família Tá maluco, papai Vamo lá, vamo lá, vamo lá Barulho para as irmãs de Yogi Vini E um, dois, a, um, palmas pro Vini aí, família Que batalha foi essa, meus amigas? Só passando pra dar um salve sem interromper muito Eu tô vendendo bolo de pote, certo? O bagulho tá cinco reais, mano Tem brigadeiro e tem leitinho Quem quiser eu vou estar ali atrás Só comprar comigo, família É nóis, satisfação Aê, mano, bagulho da hora, tio Quero ver Hoje eu vim com a mata-loca Eu me sinto bem, se quer rima, tento Tipo M, nem, matando papadoc O que cês querem ver MC não fica em choque Eles falam, eu nem ligo Eu digo pro inimigo, pode deixar comigo O pai que tá no toque Eles querem hip-hop, muita gente Gama com os amigos, eu faço o que a gente ama